O Brother Washington, meu filho, vai arrumando as suas coisinhas aí, que hoje a gente vai sair mais cedo, viu? Vamos visitar de novo a Tia Jacira. Ela melhorou um pouquinho, mas eu tô com medo que essa seja a visita da saúde. Tá legal, minha. Vou deixar aqui, é jogo rápido. Rola uma vitamina aí, Brother, hein? Ah, claro. Pra Magalhães Magníficas, tome vitamina especial. Torpedo! Fantástica, Brother! Vai rolar a receita ou é secreta? Pra você rola aveia, guaraná em fogo, açaí e iogurte. Vou ficar fã, hein? Vou ficar fã. Espiga, me viu uma salada de fruta? Claro, já tá na mão. Ih, Ruti, melhor você guardar essa carta, hein? Ué, por quê? É, porque eu sou uma carta aqui na cantina e dei o maior bode. Você achou alguma carta aqui na cantina, Brother? Eu achei, Magalhães. Achei. Então entrega logo pra aquela Matusquela lá. Você deve estar querendo dizer Micaela. Ih, essa daí ela tá pegando no meu pé por causa dessa carta. Ai, meu Deus do céu, eu entreguei pro Erichlis. Tava tudo escrito em língua estrangeira, pensei que fosse daquela namorada grega dele. Brother, vai lá falar com ele. Não, deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Ah, bom. Então, magnífico, Magalhães. Tá? Porque o Brother também já tá encerrando o trabalhinho dele e a gente tem que sair mais cedo. Tudo bem, gente. Olha, segredo absoluto. Ninguém fala nada sobre isso. Deixa que eu resolvo, tá? Isso, ó. Você tá ouvido, então? Parece uma boate, não parece? Uh, uh, para com isso. Eu tô com pressa, garoto. E o estofamento aqui? Gostou do estofamento macio, né? Hein? Macio, né? Vem cá, isso aqui anda ou não anda? Mas é claro que a alma é com o tomofre. Tá perguntando se você anda. Ó, se você quiser ficar mais confortável, você pode mexer aqui no estofamento. Ah, mas para com isso. Essa coisa funciona ou não funciona, afinal? Ah, claro que funciona. Vamos lá. É, é, é. Mano quem já gostei, mas é o céu. Adivinaghe a rapaz, hein? Ah, meu Deus do céu. Olha, te cuidar como Clear. O sapoira é baratua. Ah, bebe? Me development aí. Oh! Oh! Merda, subeido, Libra. Não, não pode ter praça senhar, menina gringada. É, Eriks, o Dado acabou de dar a última aula e tá sozinho na sala. Vamos? Vamos, né? Vamos. Eriks, pera, pera. Eu tô atrás de você há um tempão. Cadê a tal carta? Você também já sabe da carta? Mas como essa carta sumiu? Deve tá aqui, gente. Já sei. Debaixo do colchão. Não, Magalina, adianta procurar, mas não que a carta não tá aqui. Eriks, você guardou essa carta dentro da fronha. Ô, Isabela, eu sei, mas trocaram os lençóis. Eu tenho que achar a Candelária. Não adianta, não adianta. A Candelária já foi embora. Eu vi ela dizendo que ia sair mais cedo hoje. Ai, meu Deus, e agora? Agora eu acho que a gente tem que falar com o Dado, né? Porque se lá vai nos lençóis, essa carta pode nem existir mais. Também acho. Será que ele vai acreditar na gente sem essa prova? Vamos arriscar, né? Vamos. Vamos, né? Vamos embora. Micaela querendo armar um golpe pra cima de mim? É sério, Dado. Ela armou tudo isso. O que que tá acontecendo aí? O que que vocês tão falando contra mim? A gente tá falando a verdade, Micaela. O que que eu fiz pra vocês ficarem me jogando contra o meu noivo? Para de se fazer de som, sua garota, que eu sei muito bem que você é uma carreirista de quinta. Meu, e? Então provem. Provem que o que vocês tão dizendo é verdade. Tchau, tchau, tchau.